Os três foram presos na noite desta quarta-feira pela polícia militar. Eles seguiam em duas motos pela avenida Filadélfia quando foram abordados e flagrados com maconha, cocaína e dinheiro em espécie. Em patrulhamento a guarnição localizou a dos motocicletas envolvendo três indivíduos, todos homens. E nesse caso havia um que já é reincidente nessa prática de tráfico de drogas. Ao ser abordado, os indivíduos estavam de posse de maconha e cocaína. Então, por estar nessa condição, transportando essa droga na quantidade que caracteriza um consumo e uma venda de drogas, eles foram conduzindo à delegacia da Polícia Civil a fim de responder por esse crime de tráfico de drogas. No total foram encontrados oito papelotes de cocaína, três de maconha e mais de 600 reais. Ainda segundo a PM, no momento da prisão os homens acompanhavam um veículo com uma mudança. A polícia ainda deve averiguar a procedência dos objetos que estavam sendo transportados. Tinha uns objetos com eles, além da droga tinha uns objetos também com ele. O que vai ser avaliado pela Polícia Civil é que objetos são esses, se eram pessoais, se eram objetos de furtos ou outro tipo de coisa.